O Youtube desse canal comenta muito mal, o vídeo pode apresentar legóis de grosseiro e não deve ser assistido por ninguém. Episódio 2, a parte que eu tava. O cara tá sempre pensando em tudo, mano. O cara tá ligado. Eu cresci em Macon. Aqui no Heart of Jovem. É o que eu gostaria de ouvir. Y'all parecem bem assustados com esse motor, não é? Quem está fazendo as coisas lá? Nós trabalhamos como um grupo. Todos nós nos procurando por nós. Eu ouço isso. Há tantos malditos que nos lutem com os outros. É simplesmente estúpido. Quantas pessoas você tem lá? O que é isso? Bem, 10, na verdade. Se você compara o novo cara. Bem, nós gostamos de levar vocês todos para o daire. Como eu disse, nós temos bastante comida. E, de verdade, nós sempre poderíamos usar uma ajuda em casa. Na verão, eu costumava ajudar na farmácia. Sim, isso é ótimo. Tudo ajuda. Mãe está levando a daire para o tempo que eu posso lembrar. Agora é... Você acha que você vai me sair daqui? Hã? Caralho? Ninguém está tentando cortar você de qualquer coisa. Você e Gary são sempre... Os bandidos. Esses parecem como as pessoas que atingiram na minha cama. O Harvard. F*** você! Você está com medo. E vocês vão me sair daqui mesmo. O que você está fazendo aqui? Você está com medo. Não se preocupe. O Andy não tem que ter cuidado de alguma coisa. Vamos fazer isso. F*** você! C**** velho! F*** você! F*** você! F*** você! F***! Nossa, caramba, que pariu. Acho que depois a gente vai pegar, sei lá. A mesa do rucho. Não, cara, do rucho já passou, hein? Oh, wow. You guys must know a thing or two about running wire. Had a guy who did, yeah. Mind this. This is a really brilliant setup. Suits us just fine. Wow. Quite enough electricity to run the whole place. It's worth protecting. Hence all the juice. I thought I saw y'all with company coming down the drive. Guys, this is our money. I'm going to St. John and welcome to St. John Asherry. This here is Lee. He's from Macon. A couple of our old farmhands were from Macon. They grew in good. We've got a few more friends staying at the old motel. Caramba, que os pais dele sumiram. You got someone with survival experience to feed your crew? They work together. Plus, we've got plenty of people with military experience. Well, that's good to hear. That motel ain't the safest place. Now that y'all are here, we'll make sure you're safe and comfortable. Does that offer apply to the rest of us? We're starved. These are for y'all. They fresh this morning. But we won't. Can't get stuff like that anymore. Not without a cow for milk and butter, that's for sure. That's right. Hopefully, Maybelle will make it through this now to whatever she's got and be with us for a good long while. Your cow is sick? What's she? We have a vet. We can bring her here. We can help you folks out. A vet? Oh my, our prayers have been answered. Maybe our whole crew can help for the day. Well, how about this? Y'all go get your vet, Mary, friend, and I'll prepare some dinner. A big feast for all you hungry soaps. It'll be nice to have some folks to help out around here again. Danny, why don't you come help me? Why don't I head back with the food and round up everyone for the trip back here? I want to take someone with me, remember? Those roads can be dangerous. No problem. Ben can come. I don't know. 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 I don't know, man. This has to be done with those bags. I don't want to take a look around here. When you get settled in, I could use some help securing the perimeter. That's a little problem. Sometimes, it did get tangled up in the fence before they cry and end up knocking over a post. It'd be a big help if you could find a big help. I don't want to walk through the perimeter. You can learn a little something about our fence. I'm going to go top off the generator before they run dry. Come get me when you're ready. You betcha. This place is incredible. It's got food. And that fence? Man, that fence. If we play our cards right, this might turn out to be a place where you can't go. That fence. That fence. That fence. Before we can think about bringing our whole group here to stay, we need to figure out if this place is as safe as they're telling us. Right. Obviously, they think it's simple. Is it safe enough for the kids? I noticed a rodent swing over there. I'm in deep. I think there's other things that don't work. They just can't see. That check in the fence perimeter? Sounds like a decent way to get a good look at their defenders. All right. I'll keep my eyes open and you find out what you can't hear. Yeah. I'll go right there, man. He's in the house, right? No. Where's the guy there? Where's he? Oh, he's here. Oh, I didn't even see him. What's that? What's that? What's that? Calm down. I think he's not bad. Hi. Well, I'm glad you guys decided to help us out. I noticed back in the motel that the folks are pretty well armed. Been stockpired, huh? Uh-huh. Yeah, if you need some extra people to protect the dairy, you can count on us. Hopefully he'll never come to that. Thanks. An electric fence is enough to keep the water. What? It's not a big long ass. Is that what you call them? That's good. The old one wouldn't have, but Mac, he was our foreman. He figured out how to amp it up with the generators. We used to sit out here some nights and watch the sons of bitches sizzling pop when they got too close. Closest thing to entertainment these days, I guess. These generators are enough to power the whole dairy. We got lots. We gotta keep trading for fuel as much as we can, but they all work together and do a trick. Like us. We can't beat the first people you've been fighting out there. Well, no. We've made similar deals with other folks. Trading for gas and food. Ultimately, they moved y'all looking for the people they lost contact with. Uh-huh. Mark and I can help you with that perimeter now. Oh, good. The fence will stop walking in about 3 or 4 seconds, but it's overloaded if we leave the husks out there. You know, Mark and I can do the fence ourselves if you want to stay here and finish up with the generators. Oh, and that'd be great. I'll turn off the north-west section and, uh, if you guys could strip them off and look for a new point. Well, that'd be a big help. I'm sorry. Stay attentive. Never know. Because they didn't change the lights on the wall. Because he couldn't turn off theestyles. The lights hit the lights on the screen. Of course, we are locked. We're going to open the lights and have a heading for each other. The lights and have a walk in the middle. Oh, no. 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 Todo mundo além da Laird Há alguém que lhe disse o que eu disse sobre ele, porque eu sou perigoso Olha, ele disse, você até admitiu o que ele disse Eu tento ser civil, pelo menos Temos que ir para a Laird Eu acho que é a Laird Eu acho que é a Laird Eu acho que é a Laird Laird É morto Vamos, vamos pôr a Laird Vou pegar a Flash, mano Vamos economizar a Flash, né? Disgusting Oh, puta que pariu Não importa Vou pegar a Laird Vou pegar a Laird Olha, só para ver Enxergar uma coisa É só para ver a cerca Ele ficou preso na cerca É, peraí. Sim, tipo, o coiso que tá falando, que ele foi eletrocutado aqui e ficou preso e o cara atacou a cabeça dele. Não tá não, maturinha morreu. Ih, não quer soltar não, rapariga, soltar as mãos dela. Tá? Isso se fundiu com uma cerca. Caralho, velho. A gente vai conversar mais um pouquinho. Eu não posso parar de pensar no dinheirinho. Seria bom comprar algumas dessas rachas. Eu também fico hungry, você sabe. Só tentando se concentrar na nossa tarefa. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Tizando-nos com a comida e então dando-nos churras. Se tiver uma boa comida, seria valioso. Ih, esse aqui quebrou. Que broma. 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 Porra de diabo! Caralho! Desconhe essa porra! Deve ser aqueles caras lá! Porra de diabo! Com uma peça naquela porta, é a única forma de sair! Onde está a nossa comida, você diabo? Descubra! Eu nunca vi em casa! Fique mais perto! Você acha que eu não posso ver você? Vou tirar alguma coisa aqui da frente, eu acho. Eu tenho uma de vocês! Eu posso fazer isso! Vamos lá! Se nós pudermos chegar à porta, nós pudemos chegar ao resto da casa! Estamos indo, estamos indo! Siga! Vamos indo devagar, vamos indo devagar... Devagarzinho! Eita porra! Não disse que eles tinham matado e eles vieram os caras, não? Os caras da C? Não, mas eles devem ter acertado a flecha! Não, velho! O que aconteceu? O que aconteceu? É um dos mortos que nós pisamos antes! Vamos ter que ir embora! Não, não! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Onde você acha que você está indo? Um outro? Quantas dessas coisas podem ser empurradas? Deve ser empurrada! As persoas! Uh... Outro? Quantas dessas coisas podem ser empurrada? Ele? Toma! É uma cabeça dele! Vai ser um monte! Sobe, 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 sobe! Eita! Porra! É uma bicicleta do mundo valsa! Aquele zumbi lá! Truca! Ah! Conheço o maicão, cara! Vai, vai, vai! O zumbi tá chegando, meu zumbi! Eita! Eu conheço o maicão, cara! Eu conheço o maicão, cara! Você não gosta de cair, b****s? Vá e vire! Nós não vamos de onde! O cara disse que era seguro, mano! Bicho mentiroso! Lee, o que está acontecendo? O cara está com a flecha na costa! O cara está com a flecha nas costas! O cara está com o leite nas costas! Eu ia te parece! Eu ia te ver! É isso aí, mamãe. Sim, eu vou estar tudo bem. Eu vou estar tudo bem. É isso aí. É isso aí? Ei, eu. Marc, oh meu Deus! O que aconteceu? Ele ficou com um arrow. Jesus, você vai estar bem? Sim, eu estou bem. Eu deveria só... ...pullo ele fora. Oh, não, honey. Vamos lá. Brinda's gote. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você deve ser... O que é isso? Vamos lá. Mandos, eu acho. As pessoas que nos atacaram. Eles nos deu muitas problemas no início. Eles mataram muitos dos nossos farmhados. Nós conseguimos eles para parar de fazer uma delação. O que você faz com essas pessoas? Algo para proteger. Não como nós tivemos muito de escolha. Mas eles nos pararam arrumando. Ah... Criado! Doug disse que esse lugar era seguro. Talvez ele é seguro aqui como nós pensamos. Nós desculpamos. Nós nunca tivemos eles com nós assim. Não desde que começamos a dar a mão. Escute, nós talvez não tivéssemos com essas pessoas. Mas nós não iríamos para isso. Não tem jeito que nós vamos deixar esses filhos de filhos. Você sabe onde esses assholes estão? Eles são difíceis de pinhar. E eu acho que eu sei onde pelo menos um dos seus campos estão. Quando você irá escravar esse camp, vim nos encontrar. Ei, você está... Pandas? Você é sério? Esse lugar não é seguro. Nós não podemos ficar aqui. Não é seguro. Esse lugar é muito seguro. Eu acho que todos nós e nossos armas podem lidar com alguns punks com bows e arros. O que nós precisamos fazer é encontrar uma forma para o nosso grupo aqui para ficar. Vamos lá. 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 Eu não acho que deveríamos ficar aqui. Alguém tem que assistir o motor até voltar. Eu quero comer um metalásco. Eu quero comer um metalásco. Caralho, já tá dando 20 minutos esse vídeo. Não pode dar conta. Sei lá, eu tô esperando salvar essa porra. Eu nem vi se salvou, fica tipo carregando aqui quando salva. Tu viu, cara? Calma. Não é verdade, não é verdade. Calma, cara. Se eu não me se salvou. Eu não sei. Eu acho que alguns deles estão trabalhando com a Big Five, viu? Tem? Tem? é isso que você quer que você tenha um vlog é isso que você quer que você tenha um vlog Por que os alunos não importam também? Quem? Dê um like e dê um flash Porque eles não querem invadir Ah, vou ensinar por aqui Já tá no Tugrã, já deu 20 minutos É... Deu um pouco mais Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se tiverem gostado, dê um like, comente o que você achou do vídeo Do jogo, dica pra me gravar O download do jogo vai estar na descrição Vai ter a parceira do canal Vai ter a página no Facebook, caso você queira curtir No meu Twitter, caso você queira seguir E vai ter o Twitter neste vídeo Pra você divulgar o vídeo no Twitter Só vai dizer isso, vai dizer tchau não, cara? Valeu galera, até mais É isso aí galera, até o próximo vídeo Fui! Espera Espera O O Está fechado Toma policial negão Beleza Tem O Tem E Só que Tem 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 Tem